Música A Universidade de Brasília discute criação de Comissão da Verdade para investigar a repressão contra alunos e professores durante a ditadura militar. A proposta segue tendência nacional em instituir comissões para investigar crimes contra os direitos humanos, cometidos no período da ditadura militar no Brasil, além de resgatar documentos ocultos e retomar a memória do que aconteceu no período. E você, é a favor ou contra? Fala, jovem! Eu sou a favor da criação da Comissão da Verdade, porque eu acho importante saber da nossa história e dos fatos que realmente aconteceu. Eu sou a favor da criação da Comissão da Verdade para investigar as histórias dos estudantes aqui da UNB, principalmente, porque eu acho que esquecer não significa superar. Então, somente investigando, somente descobrindo o que aconteceu é que a gente pode falar em democracia e a gente pode falar em verdade. Eu sou a favor, porque os meus pais viveram nessa época de ditadura e eu só conheço o lado deles e eu queria saber mais do outro lado da história. Eu sou a favor porque eu acredito que toda investigação tem que se basear em fatos. Então, eu não vejo motivo para esconder por mais tempo, sabe? Criar uma minha comissão para apurar os fatos passados da ditadura, eu, no meu ponto de vista, acho que não há necessidade. Porque a Presidência da República já nomeou uma comissão a nível nacional para apurar todos os fatos da ditadura militar. Eu acho importante que a gente tenha essa comissão da verdade aqui na UNB, porque a história da UNB, principalmente pós década de 60, até começo da década de 80, e talvez até respaldando alguns anos seguintes, fala um pouco sobre como as condições de conhecimento aqui dentro da universidade foram limitadas a partir dos arbítulos que ocorreram aqui dentro da universidade. Bom, eu sou totalmente a favor dessa comissão, porém, contando que essa comissão analisa os dois lados da moeda. Eu vejo que houve distorções, tanto dos militares quanto dos estudantes, mas eu acho que atualmente essa comissão só é focada nos abusos que os militares fizeram. Bom, eu sou a favor da criação da Comissão da Verdade na UNB, embora tenha algumas restrições, no caso de legislação, sobre a abertura de arquivos, essas coisas, mas eu sou a favor para apurar alguns casos de pessoas que foram privadas dos seus direitos. Eu sou a favor da criação da Comissão da Verdade aqui na UNB. Eu sou a favor da criação da Comissão da Verdade, porque a UNB foi palco de muitos protestos, foi realmente refúgio para muita gente. A UNB sofreu muito, as pessoas da época sofreram muito, e essa não é uma realidade que é passada para a gente. Jovens que têm consciência realmente de o que foi a ditadura militar é porque vão atrás de documentários. E eu sinto que isso realmente falta, esse engajamento político, essa noção histórica. E a criação da comissão vai realmente ampliar a possibilidade de debates e realmente trazer essa consciência política para a sociedade e para os jovens atuais. O quanto de conhecimento foi desperdiçado, o quanto de conhecimento não foi produzido, o quanto de conhecimento a gente não tem aqui dentro da Universidade de Brasília por causa dessa interrupção histórica que aconteceu aqui na Universidade. A Comissão da Verdade é contar a história da UNB, é mostrar o quanto que a gente pode avançar, é fazer as nossas condições melhorarem enquanto conhecimento da história, e fazer um trato com a verdade, um trato com a história. Muitos aqui da Universidade, inclusive, não querem que esse trato aconteça. Espero que isso aconteça, porque a gente só pode avançar no futuro para saber aonde a gente está. E para saber aonde a gente está, a gente vê como chegamos até aqui. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.